Sabia que trabalhando na sua casa, no seu quarto, no conforto do celular, com apenas um computador, você pode ganhar de 5 até 20, 30, 40 mil reais? Tá duvidando? Eu te provo tudo no primeiro link da descrição. Acesse aí. Uma carta psicografada por um médio, o Dr. Fritz, acabou assustando a todos. Na carta ele diz, o Dr. Fritz está preocupado com as transições planetárias, diz que energias aqui na Terra estão circulando e que existem espíritos não evoluídos que serão retirados daqui pelos espíritos de luz. Mas nesse mês de fevereiro, esses espíritos não evoluídos estão ainda mais perturbados. Isso significa a fase de muitas tribulações. O Dr. Fritz pede que todos os brasileiros tenham muito cuidado com as próprias ações, pois nós seremos provocados a entrar em conflitos. Avisou que o carnaval desse ano poderá ser o mais violento e pesado de toda a história. E nós devemos evitar sair às ruas e devemos permanecer unidos aos familiares e amigos. Se possível, brincar em casa ou em clubes. Quem for viajar, ter cuidado nas estradas, com o trânsito e com os assaltantes. Pede também que façamos orações para as vítimas de Brumadinho e do Flamengo e suas famílias, porque muitos ainda estão sem entender o que aconteceu, estão sentindo muita mágoa. E avisou que nos próximos dias acontecerá uma tragédia de proporção maior do que a de Brumadinho. Mas disse que não sabe se será no Brasil ou em outro país. Será mais um acidente causado pela ignorância humana. Ele nos informou que está preparando uma equipe de socorrista para receber os desencarnados nos próximos dias, pois eles serão enviados aos seus cuidados. E pede ajuda dos brasileiros. Devemos orar e vigiar diariamente. Você acredita nessa carta? Opina nos comentários. Já deixa muito like. Vamos bater mil likes. E até a próxima. E até a próxima.